Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Seguinte, começar esse vídeo aqui com uma pergunta que foi feita a mim lá no WhatsApp do canal Grana no Bolso, se você não tem o WhatsApp do canal, peço que você adicione aí os seus contatos o número vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo Agora, seguinte, teve um inscrito que veio lá por meio do WhatsApp e me fez a seguinte pergunta Rodrigo, você acha que a Atlas Font vai pagar aí a rapaziada, cara? Você acha aí que eles não vão pagar, vão continuar enrolando? Eu disse a seguinte resposta pra ele, assim como fui sincero com ele, vou ser sincero com vocês, tá? Falei, cara, olha só, a possibilidade da Atlas Font pagar aí os seus clientes são nulas, são quase zero Claro que eu falei na possibilidade porque não é aí uma certeza 100% Claro que se houver aí algum milagre, algumas pessoas recebam, isso acaba saindo aí das possibilidades Só que as possibilidades de pagamento são quase zero, tá rapaziada? Por que eu falo isso? Eu falei isso com base aí nos acontecimentos anteriores aí da Atlas Font, nos acontecimentos iniciais E nem tomei aí por base alguns acontecimentos que vêm acontecendo aí de uns dias pra cá E até porque no momento daquela resposta isso não tinha acontecido Esses acontecimentos, que eu vou dar mais detalhes pra vocês, vou falar sobre eles daqui a pouco Não tinham acontecido Mas com o acontecimento dessas notícias novas aí, com o surgimento dessas informações Meio que acabaram ratificando, confirmando aquilo que eu já desconfiava E eu tenho quase certeza, ainda continuo ali na quase certeza porque não existe verdade absoluta Mas é com 99,9999% de chance das pessoas que são ali, que tem dinheiro preso na empresa Que são clientes da Atlas Font não receberem E assim, eu falei, olha cara, algumas pessoas possam até ser que recebam ali num tipo de milagre Mas assim, olha só, eu duvido muito que essas poucas pessoas recebam Então é assim, duvido mais ainda que todos recebam Isso aí de fato eu já posso dizer que é certeza Eu acho que nem todas pessoas vão receber aí o dinheiro que tem preso dentro da plataforma E isso aqui, independentemente da empresa, acusar a empresa de ser pirâmide ou não Isso aí vai além desse tipo de julgamento, eu não quero ficar nesse fla-flu aqui Mas olha só, independentemente das operações da empresa serem aí Meio que operações que eu diria serem duvidosas ou não Eu acho que a empresa já não tem mais capacidade financeira de arcar com os compromissos honrados Firmados ali com os clientes, porque de fato a situação está bem grave Olha só, como eu já falei para vocês Eu dei essa resposta aí ao cara, antes de alguns acontecimentos E olha só, o primeiro deles é que dois clientes milionários aí Colocaram cerca de 18 milhões de reais lá na empresa Eu não falo 18 mil, eu falo 18 milhões dentro da Atlas Conto Fizeram aí um acordo extra-oficial E esse acordo não foi cumprido, vou dar mais detalhes em relação a isso E também houve aí bloqueio de contas por meio da justiça Em outro processo, esse aqui é um processo Em outro processo a justiça foi lá e bloqueou o SACF, melhor dizendo Os saldos da Atlas Conto Então, de fato, mesmo que eles queiram efeitar pagamentos, não tem como Vou comentar também em relação ao caso aí da Unique Forex Em que teve uma pessoa que acampou lá em frente à empresa E assim, também falar sobre a declaração aí patética, no mínimo patética De um dos donos da Unique Forex Então já viu que esse vídeo aqui está muito importante, imperdível Se fosse você, não sairia daí até o final Que você não vai se arrepender, eu garanto, beleza? Agora um recado rápido para aqueles que estão caindo aqui de paraquedas no canal Não conhecendo o meu trabalho Ou aqueles que já são já de longa data Mas que ainda não são inscritos para se inscreverem aqui no canal E também para compartilhar esse vídeo com geral E também dar o like aí, que isso me ajuda bastante Até estar trazendo aí novos conteúdos para vocês Gravar mais vídeos com mais frequência para vocês Já, rapaziada? Mas deixando isso de lado, vamos falar aqui sobre esse processo Vou dar mais detalhes sobre esse processo aqui Que envolve esses irmãos milionários São dois irmãos aí Que colocaram cerca de 18 milhões de reais na empresa Cerca de 420 e poucos bitcoins na cotação atual E eles requereram, por meio de um acordo, como já falei Extra-oficial, extra-judicial Não foi algo por via judicial Não houve nenhum tipo de contrato assinado Em que eles requeriam ali o saque de cerca de 120 bitcoins Cada um, então totalizando aí cerca de 250 bitcoins Os dois ali Um dos irmãos, inclusive, é um engenheiro elétrico Da Igreja Universal do Reino de Deus Então, pouco dinheiro esse cara não tem E assim, eu garanto que esse cara vai até Vai até o inferno fazendo aqui Fazendo aqui um trocadilho, né Acho que esse cara vai até o inferno Para recuperar esse dinheiro que está perdido lá E assim, esse acordo não foi cumprido Esse acordo extra-judicial Em que parcelas desses 250 bitcoins Na totalidade dos dois clientes Seriam pagos em parcelas Então, primeiramente Seria ali paga uma parcela no início do mês de setembro Em meados de setembro seriam pagos ali 115 bitcoins E depois seriam pagos 5 bitcoins Seriam pagos em três parcelas Só que as primeiras duas parcelas Não foram pagas Então o compromisso já começou aí Sendo meio que furado Não houve ali o cumprimento desse tipo de acordo E os clientes se sentindo lesados Se sentindo lugubriados com a empresa Com o CEO, né? Porque eles fizeram esse acordo diretamente Com esse cara aqui, com o Rodrigo Marques Que parecido comigo só tem um nome, tá? Esse cara aqui está numa situação Que de fato eu não queria nem sonhar Em estar na situação dele Que na verdade não seria sonho, seria pesadeiro Mas esse CEO aqui da Atlas Fez esse acordo com os caras Não pagou e agora está sendo processado aí Por esses irmãos Que inclusive estão requerendo aí judicialmente Que o passaporte dele seja bloqueado Porque possa ser que ele fuja do país Caso a situação se degringole bastante E eu vou falar a seguinte frase Que é bem conhecida Que não é boa de se ouvir Mas eu tenho que dizer Eu avisei, tá? Eu avisei desde o início dessa situação aqui da Atlas Que a situação estava tomando o mesmo caminho O mesmo rumo da Bitcoin Banco Do Bitcoin Banco, né? Pra quem não se lembra A situação do grupo Bitcoin Banco No início parou de pagar Disse que iria regularizar a situação Assim como a Atlas O quanto está fazendo até agora E a situação ficou tão, digamos assim Tão desgastada Que houve aí o confisco do Bitcoin Do nosso aposto Do dono do Bitcoin Banco O Cláudio Oliveira Porque existia a possibilidade Foi cogitada a possibilidade De ele fugir pra Suíça Porque ele possui residência na Suíça E assim como ele O Rodrigo Marques Também possui residência fora do país E poderia se refugiar fora do país E meio que não cumprir aí Com as determinações Mesmo que o processo judicial Seja aí contra ele Condem o cara E olha só Tendo com base isso Eu sempre falo Olha rapaziada E como eu já falei Aquela resposta que eu dei o cara Isso aí foi antes desses acontecimentos Eu já vi aí a possibilidade De quase nula Do Atlas Quando pagaram seus clientes Com isso aqui Olha Eu posso te dizer É quase zero Não quero ser aqui Um mensageiro da desgraça Não quero aqui Acabar com o sonho Na esperança de ninguém Mas a gente tem que ser realista A situação aqui Tá cada vez pior E assim Até o presente momento Não se sabe Se o passaporte Do Rodrigo Marques Foi confiscado Isso aqui É apenas a abertura do processo Ainda não houve Nenhum tipo de deferimento Com base nesse processo aqui Mas assim Eu acho que se a coisa seguir como está indo Vai acontecer E vai acontecer rápido O cara vai ter o passaporte cassado aí E vai Esse processo vai seguir adiante Agora em outro processo Também envolvendo a Atlas Quanto Teve a justiça Meio que determinou O bloqueio de contas Foi o Tribunal de Justiça da Bahia Do estado da Bahia Foi lá E determinou aí O bloqueio de contas Da Atlas Quanto Então olha só Mesmo que os caras ali Conseguissem regularizar Toda a situação ali Envolvendo as exchanges internacionais Isso é segundo o que eles dizem Foi a desculpa Exposta aí por eles Eles divulgaram aí Que estavam tendo problemas Com as exchanges internacionais Mas se eles resolvessem Esses problemas aí E que eles tivessem saldo em conta Eles não poderiam Efeituar pagamentos Por quê? O Tribunal de Justiça Efeituou aí Esse bloqueio Com base aí Em um pedido De um processo aí De outro cliente A justiça não pode ir lá Sem nenhum tipo de provocação A justiça não pode ir lá Por si só E determinar esse bloqueio Teve uma pessoa Que entrou na justiça Com o processo E meio que conseguiu aí O deferimento Dessa causa Foi lá Atuou Entrou ali Com o processo Na justiça E conseguiu aí Digamos assim Liminarmente Pelo menos Algo temporário Um bloqueio temporário Claro que a Atlas Funtum pode aí Recorrer na justiça Tem cinco dias pra isso E assim Eu creio que eles vão recorrer Eles não são idiotas E assim Pelo menos Temporariamente Esse saldo Tá bloqueado Ninguém recebe até que Mesmo que eles Fiquem Ninguém recebe até que Esse saldo aí Seja desbloqueado E acontece o seguinte Como eu já falei Essa decisão É eliminar E esse tipo de processo Foi movido aí Porque o cliente Estava ali Meio em dúvidas Em relação Ao Funcionamento Da empresa Antigamente a empresa Pagava com um dia De diferença Depois foram quatro Depois ele foi avisado Que seriam 30 dias De atraso E aí ele se sentiu Meio que Preocupado E acabou entrando Com essa ação Na justiça E esse foi o tipo De recomendação Que eu estava fazendo ali Para aqueles inscritos Que estavam me perguntando Em relação A situação Da atraso Conto desde o início Eu falei Cara Entra com o processo Porque os primeiros Que entraem Serão os primeiros Que devem receber Caso esse dinheiro aí Seja pago Pela justiça Serão os primeiros Que entrarem E eu sempre falei isso Teve algumas pessoas Que falaram Não, mas isso aí É fake news Cara Isso aí é fake news Como é que você É irresponsável De ficar fazendo Dando essas notícias Falsas Para prejudicar a população Olha Eu não estou prejudicando Ninguém Pelo contrário Estou até Auxiliando algumas pessoas Ali que tem dinheiro preso Claro que algumas pessoas Podem se prejudicar Entre aspas Porque elas já estão Prejudicadas Mas eu falo Se prejudicar No sentido de que Pode piorar a situação Pode chegar aí Até um possível pagamento Mas isso se a empresa De fato conseguisse Regularizar a situação Que eu vejo Que isso Já não era possível antes Agora está menos possível Ainda Então É para aquele Teve até um cara Que me chamou aí Dizendo que estava Passando fake news Me chamou de mentiroso Que não era para Não era para assustar a população Mas ele não era susto Era simplesmente um alerta Todos os alertas Que eu faço Que eu fiz aqui no canal Até hoje Todos Se concretizaram Em relação a pirâmide financeira Em relação Não estou dizendo Que esse é o caso Mas em relação A outras possíveis pirâmides Em relação a situação Que a pessoa tinha que se mover Senão poderia perder dinheiro Todos os casos Envolvendo outras empresas Acabaram se concretizando E esse caso Não é diferente Eu espero aí Que a situação da empresa melhore Isso aí é um tipo De sentimento sincero Não estou aqui Desejando mal de ninguém Quando eu noticio isso aqui Eu noticio até A contragosta Eu não queria que isso aqui Acontecesse Mas é a realidade Tenho que frisar isso Porque algumas pessoas Chamam isso como pessoal Não quero que isso aconteça Não queria que isso acontecesse E quero que outras coisas Piores aconteçam Mas eu não vejo aí A situação de um cenário melhor Só vejo aí A coisa piorar Em relação a essa E a outras empresas Porque de fato A coisa não é muito boa Tá rapaziada Mas saindo dessa notícia aqui Agora vamos falar sobre A Unique Forex Porque também Essa aí é uma empresa Que não está numa situação Digamos assim Muito boa Muito agradável E outra empresa Que eu também avisei Cansei de avisar Avisei Levava muita Levava como é que eu posso dizer Para não ferir aqui A licença Tinha aqui Eu tinha aqui Muitos ataques A gente dizia Ah mas Você é patrocinado Por banco Você é patrocinado Por outras empresas Nunca recebei patrocínio Nenhum Até hoje De nenhuma empresa Aqui no canal Tá rapaziada Eu sempre falava aqui De forma completamente Sincera para vocês E aí depois disso Eu falei Olha só O tempo Vai se encarregar aí De mostrar a verdade Para vocês E dito e feito O tempo aí Está mostrando Para aqueles que diziam Que eu era Agir com fake news Contra a Unique Forex Porque é sempre Esse mesmo papinho Ah não Esse é fake news Isso é mentira Inclusive está sendo Essa a desculpa Utilizada aí Por um dos donos Da Unique Forex O Marcos Prata Até está vinculando A situação dele A situação que ele Considera Do presidente da república O Jair Bolsonaro Dizendo que a mídia Atua contra a Unique Forex Com fake news Assim como age Com o presidente Envolvendo até política Nisso E assim É uma declaração Completamente patética Porque a Unique Forex Não tem nada a ver Com política Até hoje Nunca viu o Bolsonaro Dando nenhum tipo De declaração A favor Ou contra a Unique Forex Eu não sou bolsonarista Eu sou libertário Eu sou narco capitalista Eu não defendo político nenhum Mas se eu fosse bolsonarista Eu sentia nojo Eu sentiria asco De ser associado aí Com empresa Como essa Com empresa Com esse tipo de gente Eu sinceramente Não queria ser associado A esse tipo de pessoa Mas enfim Acontece o seguinte Os caras Mesmo que eles Tentem ali Fazer esse tipo De associação política Não há como eu já falei Nenhum tipo de Nenhum tipo de associação política Eu vejo gente Gente que é contra o Bolsonaro Que investe Na Unique Forex E gente que é a favor Do Bolsonaro Que é bolsonarista Que é totalmente Contra essa empresa Que ataca Inclusive a Unique Forex Então não tem nenhum tipo De associação É por isso que eu falo Essa declaração Foi completamente Patética Foi completamente Sem lastro Mas olha só A situação da empresa Em relação a situação da empresa A coisa não anda muito boa Teve uma pessoa Que acampou Montou ali Uma barraca de campo Em frente à empresa E assim O que eu acho disso Será que isso vai Promover Algum tipo de Algum tipo de Vai dar algum tipo de Pressão nos caras Isso vai Meio que agilizar Saques e pagamentos Olha Eu acho que não Isso aí O cara perdeu dinheiro Viajando até lá Porque o cara Gastou o dinheiro Para viajar Cerca de mil quilômetros Para cobrar essa dívida Da empresa Assim como outras pessoas Também fizeram Com o Bitcoin Banco Pessoas gastaram o dinheiro Para ir até Curitiba Não conseguiu resolver nada Essa coisa vai acontecer Essa mesma coisa Vai acontecer com esse cara aqui Que gastou o dinheiro Com o transporte Está lá acampando Em frente à empresa Colocou até Alguns tipos de Panfletos Como se fosse cartazes Colou até no carro Não sei se esse carro Era até dele Provavelmente deve ser Porque eu acho Que ele não seria maluco De colocar Colocar esses cartazes Em carros de outras pessoas Mas eu acho o seguinte Esse tipo de grito Esse tipo de barulho Não vai resolver Muita coisa não Tá rapaziada Sejam bem sinceros com vocês Olha só Cerca de 12 ações Correm na justiça Contra a Unique Forex Eu creio que muitas pessoas Que estão me assistindo Aqui nesse vídeo Devem ter dinheiro preso Lá na plataforma E assim Essa aí mesmo Eu já desenganei Essa aí Vai ficar com dinheiro preso A situação Não tende a melhorar Teve a versão 2.0 Aí da empresa Só que Eu não estou vendo aí As pessoas falando bem Nem com essa versão 2.0 A coisa não está caminhando Eu pensei até que A situação podia ser Parcialmente irregular Que algumas pessoas Fossem receber Até com certo prejuízo Por causa dessa versão 2.0 Mas nem isso Nem isso E assim Muita gente aí Está chateada Das empresas Onde tem o pior índice De reclamação Lá no site Reclame aqui E assim Sinceramente Eu não vejo aqui Nenhum tipo de Conselho a dar para vocês Olha só O processo na justiça Já está rolando Esse cara aqui Está lá acampando E assim Pode ir até 10, 15 pessoas Acamparem lá Na frente da empresa Não vai adiantar nada Eu acho que a situação Só vai E tende a piorar Isso tende a acontecer Isso aí Eu não estou querendo ser aqui Nenhuma mãe de nada Não estou querendo ser aqui Nenhum astrólogo Nenhum vidente Mas olha A coisa tende a acontecer Tende a caminhar nesse rumo Alguma coisa No sentido de De mais grave Tende a acontecer E não ficar somente Nas ameaças Vocês estão entendendo Onde eu estou querendo chegar Não estou querendo aqui Me aprofundar nesses assuntos Mas vocês estão entendendo Onde é que eu estou querendo chegar Alguém pode ir lá Invadir o escritório E acabar quebrando lá Todo o maquinário deles Pode haver algum tipo de agressão Ou até O pior Pode acontecer Em relação a esses caras aqui Porque as ameaças Já estão rolando solta E não somente para os sócios Mas quem é líder também Eu fiquei sabendo De alguns líderes Que estão tendo que Deixar a casa Estão tendo que ir Para outros estados De fato Porque ficaram muito conhecidos Ficaram muito associados A marca Estão recebendo ameaças de morte A família que nem tem Nada a ver com isso Está aí Meio que Está sendo prejudicada Está sendo aí ameaçada E estão tendo aí Que fugir Estão tendo que deixar Suas casas De fato a situação Não é nada boa Mas eu sinto muito falar Mas eu avisei Eu avisei E a coisa só vai piorar E eu falo para aqueles Que nunca se envolveram Com pirâmide financeira Que estão aí pensando Em se envolver Olha só Vê esse caso aí E isso pode acontecer Com você no futuro Enquanto você aí Tem a sua ficha limpa Enquanto você não se envolver Com esses caras Olha só Está tudo beleza para você E não tem nenhum tipo De dificuldade financeira Que vai ser o fim do mundo Para você Eu sei que a situação É difícil Mas olha só Existem outros métodos aí De você conseguir dinheiro De forma lícita Não se envolvendo Com esse tipo de gente Porque olha só Se depois futuramente Não falo aqui em relação A Unique Fóric Mas falo em relação A outra empresa Você acabar Na situação desses caras Aqui que estão sendo ameaçados E aí Você vai pedir aí A morte E não vai ter saída Vai ser bem pior Do que a situação Que você está passando agora Beleza Então olha só Mão na cabeça Pé no chão Quando for se envolver Com essas pirâmides financeiras Beleza Pois é galera Pura ajeição Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E nos vemos Na próxima